Você já se perguntou como usar o poder da sua mente subconsciente para você poder adquirir riqueza? Tem uma frase do Dr. Joseph Murphy que ele diz assim, resolva enriquecer da maneira fácil, com a ajuda infalível da mente subconsciente. Tentar acumular riqueza com suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de se tornar o homem mais rico do cemitério. Vou falar novamente a frase dele, resolva enriquecer da maneira mais fácil, com a ajuda infalível da sua mente subconsciente. Tentar acumular riqueza com suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de se tornar o homem mais rico do cemitério. Significa o quê? Se você está tendo dificuldades financeiras, se você está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que você não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e alguma sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham algumas poucas horas por semana e ganham muito dinheiro, somas assim fabulosas. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Então tem muitas pessoas que acreditam assim, eu, não sei se é o seu caso, mas tem gente que diz assim, eu preciso trabalhar mais, eu preciso arrumar mais um emprego. Sabe o Július, lá pai do Cris, no Todo Mundo Odeia o Cris? Ele tem vários empregos, né? Três, quatro empregos. Sei lá quantos empregos ele tem. E ele acha que, primeiro, ele tem que economizar para poder ter mais dinheiro. Ele tem que ter mais empregos para ter mais dinheiro, né? Aliás, Márcio, vamos fazer um vídeo para o nosso canal no YouTube, tudo aquilo que o pai do Cris faz que eu não devo fazer. Vamos fazer esse vídeo que veio na minha cabeça agora, né? Para a gente poder produzir o que eu aprendi com o pai do Cris que eu não devo fazer. Então tem muita gente que tem essa crença, né? Eu tenho que trabalhar mais, porque se eu trabalhar mais, eu trabalhando mais, eu vou ter mais dinheiro. Não significa que eu trabalhando mais, eu vou ter mais dinheiro. Eu significa que eu tenho que trabalhar direito, trabalhar certeiramente. Eu tô sempre trabalhando com a minha mente assim. Não significa que eu tenho que trabalhar mais, significa que eu tenho que trabalhar direito. Então eu quero, a partir de agora, trabalhar de uma maneira concentrada. E nesse momento de trabalhar de uma maneira concentrada, eu fazer mais dinheiro. Vou explicar uma coisa para você que é muito legal, tá? Eu uso para a minha vida. Não é ganhar dinheiro, é fazer. Se você costura, você tá fazendo dinheiro. Se você dá aula, você tá fazendo dinheiro. Se você pesca, você tá fazendo dinheiro. Não é ganhando, tá vendo? É fazendo. Se você pinta a parede, você tá fazendo. Se você escreve livro, você tá fazendo dinheiro. Se você dá palestra, você tá ganhando dinheiro. Se você é terapeuta, você tá fazendo dinheiro. Não, ganhar não, fazendo dinheiro. Tá vendo como é difícil? Então, toda vez que você falar ganhar, troque o ganhar por fazer. Tô indo para a minha empresa porque eu trabalho no setor de embalagem, estou fazendo o meu dinheiro. Então, eu preciso fazer o meu dinheiro. Então a gente faz. Se você é podóloga, você tá fazendo o seu dinheiro. Então se atender uma pessoa, você fez o seu dinheiro do atendimento ali na hora, né? Se você é professor de inglês, você tá fazendo o seu dinheiro. Então, todas as vezes que a gente troca o nosso talento, a gente tá fazendo o nosso dinheiro. Quando eu era criança, muita gente dizia assim pra mim, aliás, gente, deixa eu separar já aqui, porque eu vou fazer daqui a pouquinho com você. Eu separei aqui afirmações mágicas de poder pra hoje. São afirmações novas que eu não dei ainda e eu vou dar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou dar afirmações mágicas de poder que eu separei pra gente poder estudar hoje e reprogramar nossa noite. Quando eu era pequeno, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, no meu ápico eu não era pequenininho em Barbacena. Eu sou de São Roque, nem tirou de São Paulo. E aí, eu sempre ouvia assim, menino, cala a boca. Vamos calar a boca porque você fala demais. Você fala muito. Fala muito, fala menos. Você fala muito. Gente, se eu tivesse ouvido as pessoas que mandaram eu calar a boca, eu ganho a vida falando. Eu ganhei a vida dando aula como professor em colégio, em faculdade, como terapeuta, depois falando. Sempre falando, dando palestra, sempre falando. Se eu tivesse ouvido as pessoas que eu falava demais e calasse a minha boca, eu tinha perdido um talento. O que que mandaram você calar a boca e você ouviu? Porque não tem importância nenhuma mandarem você calar a boca. A importância é você ouvir e calar a boca, calar o seu talento, calar o seu dom. Dom do grego significa presente, presente de Deus. Então, se mandaram você calar a boca, abafar o teu talento e você ouviu, o erro tá em você, não tá em quem mandou você calar a boca. Então, pega esse download, gente. Pega essa sacada. Por quê? Porque mandaram eu calar a boca a vida inteira, porque eu falava muito. E o meu talento sempre foi falar. Eu sempre me comuniquei muito bem. Sempre gostei da comunicação. Agora, eu não sentei na almofada do conforto. Eu fui estudar comunicação. Minha primeira faculdade foi de letras. Depois eu fiz pós em comunicação, em língua portuguesa. Então, eu fui melhorar a minha comunicação. Quando eu fui fazer rádio, eu fui estudar pra falar melhor no microfone. Então, eu sempre fui procurando melhorar. Procurando afiar o meu machado. Vocês conhecem essa história do afiar o machado? O afiar o machado é assim. Existia, numa cidade ainda antiga, lá nos Alpes, Suíços, uma competição que as pessoas, naquela época, podiam, né? Que aquelas árvores lá de reflorestamento e tal. Eles tinham uma competição. Quem derrubava mais árvores em menos tempo. Então, existia um cara que era um mestre de todos. E ele é o que todos os anos ganhava competição. Ganhava um prêmio muito legal, porque ele derrubava as árvores com o seu machado muito rapidamente. E aí, um menino lá, um jovem da cidade, foi até ele e falou assim, olha, eu quero que você me ensine tudo o que você sabe, porque eu quero competir no próximo ano e eu quero ser o melhor. Ele foi lá e ensinou tudo pro menino. Ensinou cortar a árvore e tal, e derrubar a árvore, pá, pá, pá. E aí, chegou o dia da competição, o rapaz foi lá e se inscreveu, e o mestre também se inscreveu. Os dois se inscreveram pra competição. Chegou o dia da competição. Chegou o dia da competição e eles começaram a derrubar a árvore, pá, 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 o rapaz mais jovem, pá, 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 derrubando a árvore, pá, 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 batendo o machado dele. E quando ele olhava pra trás, o mestre tava um pouco mais atrás e ele tava sentado. E aí o rapaz disse assim, ah, com certeza eu vou ganhar, vou ganhar muito. Por quê? Porque ele tá sentado enquanto eu tô cortando as árvores. E quando chegou no final da competição e foram contar as árvores, o mestre ganhou, ele derrubou mais árvores naquele tempo. E aí o rapaz começou a gritar, isso aí é armação, isso tá errado, isso aí ó, isso aí não, isso aí tem mutreta, isso aí não. Eu, toda vez eu olhava pra trás, ele tava sentado. Eu derrubei mais árvores. Eu parava, eu olhava pra trás, ele tava parado, sentado. Eis que o mestre, então, se vira pra ele e disse assim, você esqueceu da lição mais importante. Todas as vezes que eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Olha que lição que a gente pode aprender hoje. Gente, quem tá aqui no YouTube, comenta pra mim, estou afiando o meu machado, William. Todo dia eu escuto o seu podcast porque eu afio o meu machado, eu aprendo uma coisa nova. William, eu tô com um livro novo, eu tô lendo um livro novo, eu tô afiando o meu machado. William, eu tô com um curso novo, eu tô com uma coisa nova na minha vida, eu tô afiando o meu machado. Então, gente, quando você aprende uma coisa nova, você tá afiando o teu machado. Quando ele sentava, o rapaz achava que ele tava parado pra simplesmente descansar, porque ele tava velho assim. Não, ele tava afiando o machado. E quando ele se levantava, o machado dele tava afiado e ele derrubava mais árvores em menos tempo. Muitas vezes na vida, a gente precisa dar uma parada, a gente precisa afiar os nossos machados. Então, eu tô sempre procurando afiar os meus machados, lendo livros novos, fazendo cursos novos, descobrindo pessoas novas no YouTube, escutando coisas bacanas que vão me agregar, que vão me... Eu também adoro besteira, gente. Eu não sou aquela pessoa bitoladona, não. Adoro rir de meme. Adoro VIP coisinhas engraçadas na internet. Só que assim, eu tenho meu tempo de estudo. Eu tenho meu tempo de fazer os meus exercícios. Eu tenho meu tempo de estudo. Eu tenho meu tempo com os meus livros. Então, eu me dou esse tempo, né, de dar risada, de me distrair, mas eu tenho meu tempo de melhorar. Então, eu uso o poder da minha mente pra adquirir riqueza. Porque toda vez que eu estudo, eu melhoro. Toda vez que eu estudo, eu percebo coisas que eu posso aprender. Vou limpando crenças antigas e vou sendo uma pessoa muito melhor de quem eu sou. Então, eu vou dar afirmações pra você agora, pra você afiar o teu machado. Comenta aqui pra mim, William, eu tô afiando o machado. E já aproveita e se inscreve também. Gente, existe uma lei chamada reciprocidade. Reciprocidade é quando a gente recebe alguma coisa e a gente dá uma outra, né? Reciprocidade é quando, por exemplo, eu tô dando aqui um podcast gratuito pra você, um conteúdo legal, tô dando o meu tempo, a minha experiência como terapeuta, trabalhando a tua mente, você todo dia escuta. Todo dia você ouve. Você não comenta. Você não curte essa página. Você não compartilha nos grupos dos amigos. Você não tem reciprocidade. Reciprocidade são coisas simples. Você não se inscreve no canal. Isso é reciprocidade. Se não fosse tão importante curtir, comentar e se inscrever, eu não pedia todo dia aqui porque eu sei que enche o saco, tá? Então, pera um pouco. Vamos entender isso, né, gente? Então, vamos trabalhar afirmações positivas. Eu tenho umas bem legais que eu ainda não dei essa semana. Elas são, então, inéditas. São bem legais pra você. E eu vou deixar aqui na descrição o link da aula que eu vou fazer hoje. Hoje, à noite, às 20h30, eu vou fazer o poder da quintessência. Eu vou fazer um resumão de tudo que eu dei essa semana. Então, essa semana eu dei aulas. Todas as noites, às 20h30, eu dei aula no YouTube. Gratuitamente essa semana. E quem ainda não assistiu, pode fazer a aula de hoje, porque essa aula é um resumão de tudo que eu dei essa semana. E hoje, eu vou revelar o quinto segredo da quintessência, que ninguém sabe ainda, mas hoje é o quinto segredo. É a caixa número cinco que eu vou abrir, tá bom? Então, vamos fazer nossas afirmações positivas? Vamos lá, gente. Se inscreve aqui. Tem um link pra você poder entrar. Eu estou em alinhamento com o poder do universo. Essa é a primeira afirmação. Repita aí, ó. Eu estou em alinhamento com o poder do universo. Eu sou grato e feliz pelo dinheiro que tenho agora. Importante. Eu sou uma pessoa maravilhada com a vida. Eu sou forte e poderoso para criar coisas que não vão me impedir mais de ser abundante. Quer que eu repita essa? Eu sou forte e poderoso para criar coisas que não vão me impedir mais de ser abundante. Eu estou determinado a ter mais dinheiro. Eu sempre encontro formas de atrair mais e mais dinheiro. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu me amo e está tudo bem. Comenta aqui pra mim. Eu vou saber que você ouviu até agora. Eu me amo e está tudo bem. E se inscreve nesse canal. E segunda-feira, ah, claro, tem mais podcast pra quem tem coragem. Manda para os amigos, manda para todo mundo. E conta que o Williamson está de segunda a sexta. Um podcast pra quem tem coragem.